As operadoras de telefonia móvel poderão solicitar a instalação da nova rede 5G em Sete Lagoas e mais 49 municípios de Minas Gerais, de pequeno e médio porte, isso a partir do dia 27 de fevereiro. No Brasil serão alcançadas 347 cidades, incluindo as 50 cidades de Minas Gerais nessa nova etapa. Com isso, o total de cidades aptas a receber a internet de altíssima velocidade chegará a um total de 487 localidades no Brasil. O 5G oferece velocidade até 100 vezes superior ao atual 4G. Fazem parte dessa nova leva municípios que estão localizados próximos a regiões metropolitanas e cidades acima de 500 mil habitantes. Com isso, haverá localidades aptas a receber 5G que contam com uma população menor que 30 mil pessoas, por exemplo. Até 30 de junho, a expectativa é que 1.610 cidades já estejam aptas a receber o 5G. Até lá, serão incluídos grupos de cidades com mais de 200 mil habitantes. Das 347 cidades que vão receber o sinal nessa leva, 177 têm população abaixo de 30 mil pessoas. 111 entre 30 e 100 mil pessoas e 37 cidades entre 100 mil e 200 mil habitantes. E 22 cidades têm acima de 200 mil habitantes.